Brasil, it's time to wake up! Brasil, está na hora de despertar! Rise and shine, for your time has come! Levante-se e brilhe, pois o seu tempo chegou! Principalities and powers are at work for the soul of Brazil! Principados e potestades estão em guerra para conseguir a alma do Brasil! Brasil, it's time to repent for your sin and turn back to Jesus Christ! Brasil, está na hora de se arrepender e voltar os olhos para Jesus Cristo! Presidente Bolsonaro, I'm calling upon you to lead this nation into a fast and to call a solemn assembly! Presidente Bolsonaro, eu estou te pedindo agora para você convocar e santificar um jejum! It's time for the corruption and the abuse of power to stop! E reúna uma assembleia solene! Está na hora do abuso de poder parar aqui no Brasil! The political regime is profiting off of the backs of the common man! O regime político está ganhando lucro das costas do homem comum! There is too much corruption in government! There is too much corruption in government! Repent and turn to Jesus Christ! Arrependa-se e volte-se para Jesus Cristo! Seek the Lord while he may be found! Call upon him while he is near! Busque o Senhor enquanto ele pode ser achado! E clame o nome dele enquanto ele ainda está perto de nós! We are in a war for the soul of this country! Estamos numa guerra pela alma do Brasil! And your hunger for power has poisoned the soul of Brazil! E a fome, a sede que as pessoas aqui têm pelo poder está envenenando a alma do Brasil! Jesus Christ is coming soon! Jesus Cristo está voltando logo! E está na hora de preparar a sua casa! Judgment is coming if you do not repent! O julgamento está vindo se vocês não se arrependerem! Hear the voice of one crying in the wilderness! Prepare the way of the Lord! Ouça a voz que clama no deserto! Preparai o caminho do Senhor! Make straight in the desert a highway for our God! E abra um caminho estreito na estrada para o nosso Deus! Que cada vale seja levantado e cada montanha seja rebaixada! Que os trocados sejam feitos e os trocados se endirem! E que o que é torto se endireite! E o que é áspero também se endireite! E a glória do Senhor será revelada em todos os olhos verão! Pois a boca do Senhor o disse Arrependa-se, Brasil! Está na hora de se arrepender pelo amor que nós temos pelo dinheiro! Pela busca da fama e do poder! É a força que você procura! Você está buscando o poder! Mas Deus está dizendo, coloque a sua boca no pó! Você quer se levantar e se estufar com seu orgulho! Mas se você não se arrepender, Deus vai te rebaixar! Meus amigos, Jesus quer restaurar a sua alma! Ele quer colocar em você o sopro da vida dEle e te colocar na rocha mais alta! Mas Brasil, está na hora de vocês voltarem para o seu Criador! Voltem para o seu Criador e você encontrará esperança! É hora de os bancários e os empresários se arrependerem! Está na hora dos banqueiros e dos empresários se arrependerem! Por muito tempo, vocês têm pisado nos pescoços do homem comum! Em sua busca do poder e das riquezas! Você está levando o Brasil para uma destruição! Jesus Cristo quer o nosso coração! E essa é a hora de você refletir! Arrependa-se, Brasil! Jesus Cristo é o Rei da Glória!